A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A fazer a divulgação dos vídeos Beleza? E acione o sininho de notificações Que também ajuda vocês a receber sempre os vídeos novos Que está saindo todo dia Todo dia tem vídeo novo Ainda acione o CIDADE de BNG Drive por enquanto Em seguida eu vou colocar mais vídeos aí no canal Beleza? E assim vocês não vão perder nada Show? Então tá, bora lá né Calvalgando No nosso Lobão Branco É isso aí, bora lá então É isso aí pessoal Chegamos no nosso destino Vamos dar seguimento agora e ver o que vai acontecer Como é que eu falo com ele? Eivor É uma honra ter você conosco Qual é o seu plano aqui? O condado inteiro apoia o governo da Soma na cidade Essas aldeias não Elas sustentam e armam o exército do Wigmund Vamos queimar as casas deles Vai ser rápido e devastador Como as trovoadas de Thor O que você acha dos outros? Do Leaf e da Birna? O Leaf? Ele tem talento para o mar Só é um pouco entusiasmado E a Birna, bom A vida é uma grande piada para a Birna Ela era contrabandista quando o Soma tirou ela da podridão Da vida ganha com mentiras A Birna é parte do meu clã e eu vou lutar ao lado dela Mesmo ela sendo irreverente Mas ela não cuida do próprio destino Lembrando, curiosidade, que no vídeo anterior foi falado que um dos três é um traidor Então a gente também tem que descobrir isso Estou ansiosa para jogar algumas tochas Agora vamos tirar os ratos do Wigmund dessas aldeias E nós vamos descobrir Acenda suas tochas e coloque fogo nas pontas das suas flechas, Ava E o inimigo vermelho do ramo vai acabar logo com este lugar Que ponte bem linda É para ficar feia mesmo Queimem todas as casas É isso que acontece por ajudarem a arrancar Cambridge da Soma Por lamberem as botas do Conde Wigmund Os padrão sonhos nos vieram! Calar-me! Eu atajo por Cristo! E eu por mim mesmo? Ah! Tente o flanco! Nossa, ele é atoche Ah, você se põe lá pra você, olha Mas não resistiu Morreu pela própria espada Sério, vocês vão querer me encher o saco também? Vem, vem pra cima! Ih, alguém tá gostando Ah, é? Então pega um ataque pesado desse Uh, escapou! Quer dizer, escapou entre as tuas, né? Esse cara tá me irritando Agora você vai vir Flamina ferrada Não revelem-me Oh, dê um ataque pesado Chega! Chega! Morre! Morre! Oh! 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 Deus, é a força da nossa vitória! Onde? Ah! 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 Oh! Levante ai cara Coisa sério? Vamos fazer a pressão aqui Vamos tacar fogo logo né Não pegou fogo? Sério isso? Agora foi Tem ouro aqui? Aonde? Ela ali não pegou fogo Fiquem atrás Tá se achando um portão né Toma Neneno eu não pego o corpo Como é que tu me faz de uma coisa dessa? Certo Bem melhor Ai não vai matar ele não Que coisa sério? Que coisa sério? Que coisa sério? Essa casa não vai pegar fogo, não? Ah, o cheiro da palha queimando E do fogo violento na relva Finalmente Pô, não dá pra entender, demorou essa daqui Cadê? Isso foi caprichado Wigmund certamente vai ficar sabendo Você pisoteou e berrou como se fosse surto em pessoa Marchando pelos fogos de Muspelheim Vejo você de volta na cidade, Drenger Isso aí, a primeira parte da nossa missão foi E vamos tocar ficha pra outra já, né? Bora lá Vamos dar uma olhada aqui nas missões Matar... Assassinar o padre Assassinar o padre é a cor Onde tá o padre é a cor? Isso aí Bora até o padre, então Vamos dar um jeito nele pra ver Né? Eita nóis, tá bom É isso aí Vamos na nossa montaria Nosso lobão branco Até o padre lá Vamos pegar ele E aí depois nós vamos pra última parte Beleza Isso aí Chegamos aqui na nossa próxima missão Vamos falar com o Lift É, mais ou menos Tá bom Como você entrou no exército da Soma? Viemos à Inglaterra juntos, navegando com Guthrum Éramos o grande exército de verão, diziam as ações Quando Guthrum partiu pra Wesset, Soma se ofereceu pra liderar Era algo que eu queria ter feito O que faria se você fosse o Yal de Cambridge? Eu governaria a cidade do meu jeito Birne e Ghalin não poderiam opinar com tanto peso Você não confia neles? Eu não diria isso É que as botas da Birne estão cravadas na lama E as do Ghalin estão no céu Se a morte se aproximasse de nós Receio que nenhum deles seria capaz de evitar que ela chegasse Você estava lá quando Guthrum escolheu Soma pra governar Cambridge Como se sentiu? Feliz por ela Quando Soma assumiu, a prata começou a chegar e as pessoas começaram a dançar Ela entende de comércio Eu queria sim ter tido a ousadia de dar o meu nome Para assumir o fardo e a honra de liderar uma cidade Mas isso não importa Soma é minha e a Oscona Jurei lealdade a ela Nenhuma intervenção de Deus algum muda isso Tá bom Boa conversa, Leaf Vamos acabar com esse homem do Wigmund Verdade, verdade Vamos dar um osso pro vira-lata do Wigmund Meus guerreiros vão distrair os guardas-acções no portão Você e eu vamos achar o fardo Vamos lá Acabar com o padreco Se me vire, não vai ser bonito O que é aquilo ali? Uma chave Temos uma chave Tá bom Vamos na antiga arte dos assassinos Eu prefiro muito mais uma abordagem direta Mas por você eu tento algo diferente Que gentil Agora tente fazer silêncio Isso vai ser, Leon Adlan Não dá pra entrar aí Fala sério, vou ter que entrar pelo portão da frente mesmo? Ah, não acredito Ah, que vacilo, dei toda a volta Pra trás, já Senhor, o senhor que manda Tem um livro Um livro de habilidade Eu espero que seja uma habilidade de luta dessa vez Não de ir à distância, né Deve eu te contar Habilidade à distância a gente conseguiu um monte já Opa Ih, peraí, eles invadiram o lugar E era a chave E era a chave Ah, tchau Ah, tchau Ah 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 E eu trago a justiça da minha espada Ai caramba essa lança nojenta Ah vai morrer pela própria lança pra prender E agora cadê a chave Peguei a chave Sai cara Que coisa Ah tá O livro tá atrás do padre O Lorde Wigmund de Walden Carrega consigo As bênçãos do nosso sem... Ah de catar Que coisa As mentiras desse padre Não vão mais envenenar o condado Vamos embora É só esqueci de ver qual era a pitão né Mas já vou descobrir Tem mais uma chave E essa chave é pra onde? É bom não não me vire Melhor pôr o capuz Tem uma riqueza aqui É só se despedir É sempre cheio de coisa Aqui Aqui Fui a janela Tá Tem que sair daqui Vamos nessa Vamos nessa Vamos sair daqui Vaza E muda Vaza 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 Vai perder a cabeça Vai perder a cabeça Poxa Vamos dar uma chave aqui Uh Deu um pulinho Bom plano Acabamos fácil Com o homem do Wigmund Realmente Você mostrou seu valor Para nós É Foi barbado Vejo você de volta Em Cambridge Ok Vamos pra nossa Última missão Ah Vamos ver Nossa pitidão nova né Ah Mentira Que de novo É pitidão de arco O que é que isso faz Armadilha de pó Incendiário Nossa Poxa vida Tá difícil conseguir Uma pitidão de luta Ah Tudo bem Faz parte do processo Isso aí Bora lá então Se não tá tão longe Vai ser mais alto Pra chegar lá Isso aí Chegamos na nossa Próxima parte Nossa próxima missãozinha Aqui O cabelo e as unhas Crescem até quando O cadáver fica gelado Eu já vi Ei Vorminha amiga Cheia de músculos Tem um ninho de homens Do Wigmund aqui Vamos fazer a limpa Vão matar todos Quanto menos piolhos Na moita Menos a gatinha Vai coçar É como eu vejo as coisas Sim Eu não sei Mas eu desconfio Dessa mulher aí Como foi que entrou No exército da Soma Eu já estava na Inglaterra Há anos Antes de Guthrum Ivor Uba Fazendo contrabando À vista dos saxões E deneses Eu menti Roubei Quebraram meu nariz A vida não era fácil Mas me ensinou A aguentar a dor Eu só ria Até passar Quando Soma Me acolheu Ela enxergou Mais do que uma Contrabandista Eu me tornei útil Para algo maior Do que eu Útil para a visão Dela No mundo Em que poucos Confiaram em você Foi ela Quem confiou Pois é E isso é algo Que eu amo Nela Eu amo Ela todinha Parece que você É a alegria Deste clã Será que a Soma Também pensa assim? Se eu soubesse O que se passa Na cabeça dos outros Eu acharia A vida um saco Mas acho que a Soma Gosta da minha companhia De que jeito? Do jeito dela Só não do jeito Que eu gostaria É mais fácil Aguentar as verdades Dolorosas rindo Percebe? Encarar o sofrimento Com o riso É um ato De rebeldia Podíamos falar O dia todo Mas esses sacções Iriam fugir da toca Vamos nós olhar De perto Meus homens Vão ficar na retaguarda Para correrem até nós Se algo sair errado Parece certo aí Por Caraca Como é que o maluco Me viu ali Tem mais um livro Aqui Ah Boa Boa Caraca Como é que eu subo? Não se engane Aham Lá tem uma passagem E é lá mesmo Que nós vamos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu não tô muito afim de lutar não Vem cá que eu quero esse... Perdeu a cabeça Me dá um machado aqui tipo, toca, perdeu as mãos junto Vacilão Devia ter saído de dentro da casa Que coisa séria Cadê o livro? Nova apetidão O maior que seja algo útil dessa vez Eu vou até armar ela O que isso faz? Golpe acelerado Tá, não é grande coisa Mais serve quanto os grandão Por aqui em algum lugar tem isso Vamos ver o que que é Tomar que seja uma arma Armadura de caçador Tá, tudo bem E os guardas estão aonde? Ah 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 Levanta aí caramba Ah 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 Não. Ah 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 Sério? Pô, eu já subi em um lugar mais difícil Acredito Tem que dar toda a volta Ai, esses guarda Acho que poderia chamar a tropa, mas não dá Concentração em guarda Acabamos com todos Ah, a solidão pós-massacre O ruim é só esse cheiro que fica Cheiro de homens se cagando Você lutou muito bem, Birna É assim que você flerta, Avor? É assim que eu o quê? Calminha, Dranger Nos veremos de novo em Cambridge É isso aí, gurizada Acabamos com três aldeias Ou melhor, acabamos com duas aldeias E um padre E é beleza Cumprimos com o nosso objetivo de hoje Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima Obrigado 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 Obrigado